Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teose, nessa sexta-feira, Viva de Coriezo, Péu Cormaria, no dia 5 de novembro de 2021, na nossa 31ª semana aí do nosso tempo comum. O Evangelho de hoje de Lucas, capítulo 16, versículo de 1 a 8, que é aquela parábola que Jesus contou do homem que tinha um administrador. E o administrador era corrupto, esbanjava os seus bens, não administrava bem os bens do Senhor. Então chegou o tempo do acesso de contas aqui e o patrão então disse para o administrador, olha, eu quero que você preste contas da sua má administração. E aí então, sabendo que ele estava em maus lençóis aqui no Evangelho, ele então começa a dar um desperto aqui. Então ele começa a beneficiar as pessoas que geralmente ele explorava e ele começa então aqui, de fato, a lograr, como nós falamos, né? Começa a lograr. Então ele começa a escrever lá, você tem barris de óleo, pega a tua conta, senta depressa e escreve 50. Você deve isso, 80, então escreve 50. E no final, no versículo 8 de hoje, o Senhor fala o seguinte, o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza, com efeito os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E é verdade, né? E aqui então, na Catena Áurea, a interpretação, ela é maravilhosa, né? Então, Santo Agostinho diz o seguinte, né? Não imitemos, contudo, em todas as coisas, porquanto não devemos tomar os bens de nosso Senhorio para dá-los aos pobres. Então não imitemos, né, aqui tudo. Você não pode pegar aqui o dinheiro do seu Senhorio, o dinheiro de alguém e dar tudo para os pobres. Não é para imitar em tudo. E outra coisa aqui que na Catena Áurea nos ensina é o seguinte, ensinai-nos essa parábola por meio do contrastes que logra estabelecer. Se com efeito esse administrador infiel, confraudar seu Senhor, mereceu os louvores, tanto mais hão de o merecer os homens de conduta reta que praticam boas obras. Se esse administrador aqui, mal, infiel, recebeu o elogio do Senhor, muito mais aquele de coração reto, muito mais aquele que é honesto. E hoje, no meio de tantos escândalos administrativos, né? Hoje toda hora aparece um escândalo administrativo, alguém que roubou, alguém que não é honesto, alguém que, sei lá, por motivo algum, administrou algo a mais, ficou rico demais. Então, você que ajuda o Teosis, você que ajuda a manter as plataformas do Teosis, se eu ficar rico demais, se eu começar a andar aí de Ferrari, começar a andar, então, aí, que isso nem permite, né? Nem sei como é que eu posso ganhar ou comprar uma Ferrari, nem dinheiro tem pra isso, nem a administração passa disso, né? Mas se você aí, vê aí, você que ajuda o Teosis a ficar muito, mas muito rico aí, então, pode desconfiar que talvez eu estou passando a perna, a administração má diante de uma situação dessa. Orígenes diz o seguinte aqui, dos filhos deste século, não se diz que são mais sábios, mas, porém, prudentes do que os filhos da luz, isto é, não em sentido absoluto ou simples, mas segundo certas relações que estabeleceram entre si, porque os filhos deste século são mais hábeis no trato com os semelhantes que os filhos da luz. Eles são mais espertos, por quê? Porque eles têm segundas intenções, eles querem, de fato, salvar a própria pele, né? O problema é que nós, os filhos daqui da luz, que nós somos filhos deste século, nós queremos agradar a Deus. Há uma grande diferença em você, na sua vida, querer agradar a Deus, então, como é que você vai agradar a Deus? Eu vou agradar a Deus sendo reto, sendo correto na administração. Como é que eu agrado o mundo? Eu agrado o mundo conforme o administrador está fazendo aqui hoje. Eu vou, então, ali, lograr para eu ter um benefício deste mundo, um benefício temporal. O benefício temporal é o seguinte, ele tinha vergonha de mendigar, ele não tinha força para trabalhar, e depois, então, que ele fosse, então, ali, despedido, alguém acolheria ele na casa dele. Então, essa é a intenção. Os filhos da luz querem o céu, querem a eternidade, querem agradar simplesmente a Deus. Os filhos do século querem agradar o mundo para sair bem visto na fita. E isso tem demais. A pessoa que quer sair bem na fita, ah, eu não vou falar isso, porque isso, por aqui, aquilo, porque eu vou ser isolado, eu vou ser cancelado. Olha, o que mais tem hoje pessoas com medo do isolamento mais do que a mentira. Então, eles preferem mentir, preferem mentir para não ser isolado socialmente. Então, eles temem mais o isolamento social, não, eu vou ficar sozinho neste mundo, eu não vou ter nada, ninguém. Então, preferem mentir como esse administrador desonesto. Ele preferiu mentir, lograr para ter benefícios temporais. Você que é reto, você que quer viver uma vida reta, você não está aqui para agradar ninguém, para agradar quem está do seu lado, você está aqui para agradar a Deus. E agradando a Deus, você perde benefícios temporais e ganha benefícios na eternidade. Pela intercessão de São Xabel de Mangueluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. 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 Amém.